Também conosco nesta manhã, Cristina Grêmio. Olá, Cristina. Olá, bom dia, Adriana, Tiago, Diogo e todos que nos assistem. Eu queria só alertar quem estiver acompanhando a partir de agora as manifestações, que ontem esteve meio desligado, para prestar atenção nas imagens que são feitas de cima, aquelas imagens capturadas por drones, porque a esquerda está usando nos seus blogs, nos seus jornais militantes, imagens em close, como sempre faz, para fazer parecer que era muita gente. Mas pouco importa a quantidade de gente nesse momento. O que importa é o que o Diogo falou, que o presidente agora tem um retrato do apoio que ele tem, um retrato de que os brasileiros, em grande quantidade, querem um STF que respeite a Constituição, querem ver as liberdades preservadas, a soltura de presos políticos, que a população também considera assim, e querem ver harmonia entre os poderes. Vamos ver agora como é que caminha essas reuniões que estão agendadas para hoje.